Bom, aqui é uma situação bem triste Tem o G6 Golden 5715 E o G6 Clean 8613 Estão aqui abandonados No PA de Itabuna É muito triste Nossa Senhora Aí ó Viação Itapimirim Clean Aí ó, churrascaria e lanchonete Estrela do Sul É triste ver esses carros aqui Abandonados, pessoal E aí, beleza? Bom dia, tudo bom? Olha, lá em Itabuna Nós vimos dois carros abandonados Da Itapimirim Aqui São um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove carros Ó, aqui tem Vários carros da Catedral Aí ó Série 95 Tem G7 Buscar G6 Tem Jumbus Na verdade, ó Tem mais um carro aqui também, ó 9,535 60,0,29 49,0,19 Tem um série 8,8 Aqui, 60,0,59 5,1,0,1 Já viajei nesse carro, inclusive 45,62,3 É uma situação bem complicada mesmo, hein É triste ver esses carros abandonados aqui, pessoal Olha só Muito triste É o cemitério aqui de Itapimirim 0,536 3,0 Itap 술 6,0 C 구 promise 0,imo 1,0 68 0,imo